Você sente dor no corpo ou está com problema na postura? Você sabe que precisa fazer alongamento, mas não sabe qual é o melhor horário para fazer ou quais são os melhores exercícios? Nesse vídeo, você vai ter todas as respostas que você procura, porque a gente sabe que cuidar do corpo é fundamental. Os nossos músculos são os nossos motores e graças a eles somos capazes de produzir movimento. E quando os músculos estão saudáveis, somos capazes de caminhar, levantar objeto e até praticar esporte. Porém, quando os músculos estão fracos ou encurtados, começam a aparecer limitações de movimento e as dores no corpo. Os nossos músculos possuem capacidades elásticas. Porém, se não fizermos exercícios de alongamento, esses músculos vão ficando cada vez mais encurtados, cada vez mais entravados. E com o passar dos anos, limitando a amplitude de movimento, pode causar problemas posturais e dor no corpo. Mas afinal, qual é o melhor horário para alongar? Quanto tempo eu preciso ficar lá alongando o músculo? E quais são os principais exercícios que eu preciso fazer? Quando a gente observa a natureza, a gente percebe os animais se alongando, sempre quando eles ficam muito tempo parados ou quando eles acordam. Esses movimentos servem para espreguiçar. E por algum motivo, os seres humanos, nós humanos, somos os únicos que se esquecem de fazer esses movimentos. Essa espreguiçada que os animais fazem é capaz de manter os músculos alongados e nos preparar para realizar os movimentos do dia a dia, principalmente depois de ficar muito tempo parado. Porém, se espreguiçar não é suficiente para resolver o problema se você já está encurtado. Vamos fazer um teste aqui bem rápido para saber como que está a sua flexibilidade. O teste é bem simples. Você vai sentar, esticar as pernas lá na frente e tentar alcançar a ponta do pé. Tenta estender bem as pernas e tentar alcançar a ponta do pé. Se a sua mão chegar até o joelho ou até a metade da canela, você está completamente encurtado. E esse encurtamento pode causar dores no corpo. Se você chega aqui, perto do tornozelo, a sua flexibilidade está razoável, mas dá para melhorar. Agora, se você alcança a ponta do pé, você não precisa necessariamente ficar fazendo muitos exercícios de alongamento, mas você precisa com certeza se espreguiçar. Agora, presta atenção. Se você está encurtado, você vai precisar fazer exercícios de alongamento. Então, presta atenção. Então, eu vou te passar aqui os três melhores exercícios que você precisa fazer de alongamento. Esses três exercícios correspondem ao mínimo, mínimo de exercício que você precisa fazer. Porém, se você quiser fazer um treino completo, eu sugiro que você baixe o meu aplicativo grátis, porque lá você vai encontrar mais de 100 aulas de alongamento que vão te ajudar. Mas lembre-se, se espreguiça e se alongue todos os dias. Vamos lá, que eu vou te mostrar os três alongamentos que você precisa fazer para manter aí a sua flexibilidade ou recuperar a flexibilidade. O primeiro deles é o próprio exercício, o próprio teste, né? De sentar e alongar. Você vai sentar, esticar as pernas e vai tentar alcançar o máximo que você conseguir. Você vai ficar nessa posição, colocar o queixo em direção ao peito e respirar fundo. Pode ficar nessa posição por 40 segundos ou até um minuto. Sem ficar forçando. Tem gente que faz isso aqui, né, mãe? É, ela faz. Ela fica assim. Parece uma galinha destroncada. Não precisa fazer isso, ó. Solta desse jeito. Com carinho, o músculo relaxa e alonga, tá? O próximo exercício que é muito bom fazer é esse daqui, que é bom para o ciático. Você cruza uma perna por cima da outra, solta o corpo desse jeito. Pode fazer 40 segundos ou um minuto para cada lado. E o outro exercício que é muito importante principalmente para quem trabalha sentado ou principalmente para quem fica muito tempo no sofá. Você segura com as duas mãos aqui, abre o peito e olha para cima. Ótimo! Você pode ficar um minuto nessa posição também. Esse movimento aqui, ó, também serve para quando você fica muito tempo sentado ou muito tempo aqui, ó, mexendo no celular. Se você quiser mais vídeos de alongamento, treinos completos, sugiro que você baixe o meu aplicativo porque lá tem mais de 100 vídeos de exercícios de alongamento grátis para você. Para baixar o aplicativo é muito fácil. Você pode entrar na loja de aplicativos do seu celular e procurar por canal do Aurélio. Isso você vai encontrar tanto no Android como no iPhone. Entra lá onde você baixa os aplicativos e pesquisa por canal do Aurélio. Lá você vai achar o aplicativo, vai baixar e vai ter acesso a vários exercícios de alongamento grátis, gratuito, tudo para você. Eu vou deixar o link para você fazer o download do aplicativo também na descrição desse vídeo. Te espero lá. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau.